Eu vou trazer uma reportagem aqui no Ataque sobre automobilismo, Fórmula 4. Tem as imagens? Pode soltar as imagens? Essa é a Cecília Rabelo, 15 anos de Varginha, mora em São Paulo, e ela, gente, pilota na Fórmula 4. A menina é fera! E sabe o que você não sabia, e agora eu conto pra você, que esse carrão aí, aliás, as imagens são do Rubens Xavier, esse carrão de Fórmula 4 está em Varginha. Que maravilha, hein? Depois de adesivado, o carro que você vai ver na reportagem vai ficar assim, ó, igual ao que ela usa na competição. Então, entenda melhor no papo que eu bati com a Cecília Rabelo. Roda! Como que surgiu esse seu gosto pelo automobilismo, Cecília? Bom, meu pai sempre gostou muito, ele sempre participou de alguns eventos, e eu sempre gostei de ir junto com ele, sempre gostei de acompanhar. Até que um dia o amigo dele chamou ele pra ir andar de kart, e eu fui junto. E isso aqui em Minas, né, era no cartório, era uma LML de perdões, e a gente começou a ir sempre. Aí, teve uma vez que a gente foi treinar lá em São Paulo, e aí eu comecei a gostar, comecei a ir sempre, até que a gente decidiu que eu ia fazer o campeonato. Que foi no ano passado, o caso, aí eu fiz o Paulista Light, a Copa São Paulo, né, e fiz a Copa SPKGV. E aí, no finalzinho do ano, a gente decidiu que eu ia começar a transferir pro Fórmula, aí eu cheguei a fazer alguns treinos, eu cheguei a fazer uma etapa da Fórmula Delta, fiz treino de Fórmula 3, participei de alguns eventos no GT3, fiz um treino de Fórmula 4 nos Estados Unidos, e aí a gente decidiu que eu ia fazer o campeonato de Fórmula 4 esse ano. E como é que tem sido a experiência? Foi uma etapa só, você tá lesionada, mas o que você já percebeu da categoria? Bom, é muito bom, né, é uma experiência incrível, tá correndo num grid, né, com pilotos tão bons quanto esse. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito pra mim, eu vou conseguir aprender bastante ao longo do ano. Infelizmente, eu acabei lesionando o meu ombro, então a próxima etapa a gente vai abortar, com o propósito de eu poder recuperar, porque na etapa passada eu cheguei a correr com dor, eu tava à base de remédio, cheguei a tomar injeção, remédio oral, tudo que foi possível, e mesmo assim, tipo, atrapalhou muito o meu desenvolvimento, né, meu desempenho, porque tava sentindo muita dor. E aí a gente decidiu, né, que agora acho que é melhor eu recuperar tudo, né, ganhar força de novo, tirar a inflamação, a lesão, pra na próxima etapa poder ir mais forte. E qual que é o motivo desse carro aqui em Varginha, né, que é sua terra natal, você mora em São Paulo, mas nasceu aqui, por que esse carro em Varginha? Bom, acaba que a gente não tem muitos treinos, né, pela Vicar, né, no carro oficial, e por eu ter muito pouco tempo no automobilismo, eu preciso de hora de voo, ou seja, eu preciso de treinar. Aí meu pai acabou comprando o carro, e aqui em Varginha não tem pista, né, então o carro vai ficar só guardado aqui, a gente tá montando oficina, tudo pra poder mexer, e quando a gente for treinar em alguma pista, a gente leva o carro. E agora, o que que você projeta pra você, lógico, relacionado ao automobilismo? Bom, eu, o meu sonho é viver do automobilismo, eu não tenho muito um foco, por exemplo, eu quero chegar em tal categoria, quero chegar na Fórmula 1, eu não tenho isso, eu tenho vontade mesmo de seguir carreira, né, lógico, evoluindo cada vez mais, subindo cada vez mais de categoria, mas de viver disso mesmo, não importa em qual. E o que que representa? Tá num cockpit, né, a velocidade, você disse que esse carro, qual que foi o máximo que você já atingiu de velocidade, como é que é a adrenalina ali no momento? Bom, é, a adrenalina é incrível, né, acho que só quem já pilotou, né, esse carro sabe descrever isso, é uma sensação indescritível até, né, é muito bom, e o máximo que eu já cheguei foi virando uns 230, 228, por aí. Família não fica um coração na mão, não? Ai, fica, não tem como, né, meus pais ficam preocupados, mas acho que já acostumaram um pouquinho agora. Tá aí a Cecília Rabelo, fera no automobilismo, boa sorte pra você, viu Cecília, abraço pro seu pai, Guilherme, gente finíssima, gente boníssima, muito obrigado também pro pessoal da Frenhan, né, que nos ajudou nessa reportagem, bem bacana mesmo, é muito legal a gente ver talentos aqui da nossa região, em qualquer tipo de esporte, ainda mais no automobilismo, né, que a gente, infelizmente, ainda vê que é um esporte predominantemente masculino, na Fórmula 4, por exemplo, se não me engano, na primeira etapa foram 12 concorrentes, só ela e mais uma menina, e com 15 anos pilotando a 230 por hora, tem um futuro imenso pela frente, né, Zeca? É, Varginho é um celeiro de craques, né? Em tudo no esporte, né? Em tudo no esporte, então, agora, essa do automobilismo, pouca gente sabia, e a gente está emocionado com a Cecília, e desejamos a ela aí sucesso, felicidade, que logo, logo, ela esteja pilotando em um carro de Fórmula 1. Está fácil, fácil, é um pulinho, né? É daqui a Lima, para chegar lá. É fácil, fácil, não é! Não é fácil, fácil, mas pela competência e pelo potencial, caso ela queira e seja o objetivo dela, tem tudo para que isso aconteça, parabéns, tudo de bom, e conseguindo bons resultados, manda para a gente, viu, Cecília? Porque a Fórmula 4 são quatro corridas em quatro circuitos em um ano. Já foi a primeira, infelizmente, ela estava dizendo, né, pela estrutura física dela, é uma menina muito tranco no braço, é um carro muito pesado, até pela exigência das provas, muita curva, então ela está lesionada, está tratando em São Paulo, para depois, para as outras duas, para os outros dois circuitos, as duas últimas provas, competir firme, representando Minas Gerais, representando Varginha.